Bom dia pessoal, é uma satisfação de estar mais um ano aqui, graças a Deus foi mais de 15 anos que eu participo desses festivais. Eu até hoje só lamento uma coisa, eu sinto muito que estou percebendo que vai acabar o tocador para esse tipo de instrumento, que cada ano eu vejo que está sempre diminuindo e eu lastimo muito isso aí. Eu faço um apelo para os jovens que façam um esforço, que aprendam a tocar esse instrumento, não deixam mover essa modalidade aí. Bem, é isso aí. Conforme eu sortei, eu fui sorteado com uma rancheira. Essa rancheira é uma autoria do falecido meu pai e eu fiz uma pequena adaptação nela, mas infelizmente ainda não botei nome nela. Mas para mim está muito legal, ok? Então, vamos lá. 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 Amém.